Oi gente, eu sou bartender aqui do house, meu nome é Manda Sayonara. Hoje eu vou trazer para vocês o drink neoclux. Colocamos 100ml de mix de frutas verdes. 20ml de limão, o mix de limão. E a vólica que não pode faltar. Damos aquela mexida para misturar tudo. E por fim, a gente coloca uma rodela de limão siciliano. E está pronto o neoclux. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto